No quadro Agricultura Familiar, deputado federal Paulão fala sobre a importância da criação da Federação de Assalariados Rurais de Alagoas. Assalariados Rurais e Agricultores Familiares, duas classes de trabalhadores diferentes, mas filiadas a uma mesma federação. Com o tempo, a FETAG precisou realizar uma mudança estatutária com representação apenas para a agricultura familiar. Foi assim que a Federação viu a necessidade de garantir uma representação para outra classe com a criação de outra entidade, a FETAG a Lagoas. Os tempos mudaram, a produção, e é necessário também que a classe trabalhadora faça essa modificação. Esse debate foi iniciado pela FETAG, a FETAG da estrutura rural de lá fala que é que tem uma técnica, qualquer um de nós que tiver dinheiro, você fala do que parte não foi aqui. Você não precisa ser proprietário do negócio, você entra no negócio como um sócio, que faz parte da empresa naquele momento. Você tem uma organização, você deposita dinheiro, e quando você tem característica diferenciada, e isso ajuda muito a organização da classe trabalhadora na zona rural, não só na rua, mas no Brasil.